Aqui é complicado, aqui tem uns bichinhos complicados Aqui mais vestígios de guerra Olha que interessante, aqui nós temos alguns bastardos E esses bastardos, eles são do exército do Godric E o que acontece, esses bastardos estão aqui na porta de Lindell Porque eles foram enviados aqui pra poder lutar na guerra É que eu não consigo lurar eles, chamar eles até lá pra dentro Porque se eles entrarem lá pra dentro, com certeza eles vão lutar contra os soldados de Lindell Vamos queimar esses personagens Temos aqui um sangue de fera que não vai fazer absolutamente nada pra ele Não tem muitos itens interessantes pra cá, eu só vou vir pra cá porque... Compreitar a tabela, né? Tem um cachorro Só na malandagem Tá feia, hein? Bonita ela não tá, quem fala que isso daqui é bonito tá mentindo Parece um Illuminati, parece mesmo Vamos lá, let's go Antes de falar sobre os gigantes, a gente tem que aqui mostrar a hipocrisia Do Morugot, né? Ele abomina tanto os agouros e quando você chega aqui Ele coloca uma armadilha que são dois agouros É aqui? É aqui? É aqui Ui, que mitinho Os gêmeos caídos Ó, ele desviou Ele desvia Ele desvia Caralho Caralho, me deu uma pisada Vai, Gragas Quero abraço Quero abraço Obrigado Bom Opa, pelas chamas negras do inferno Ah, ele também tem Ah, ele também tem chamas negras do inferno Só que a dele é a chama do agouro, né? O outro não baforava, né? O outro não baforava, né? Morreu Morreu Acabou Matamos dois agouros Pra cá não, pra cá mesmo Ó, um dos servos do Maliketh Esse daqui foi criado por Maliketh Essas gárgulas que a gente encontra na... Na... Abaixo de Lindel Lindel não, abaixo do subterrâneo As gárgulas Essa daqui é uma das gárgulas Só que ela serve Ah, caralho Ela serve ao Maliketh Você pode ver que é lâmina negra Quando você dropa o item dela Mostra... Confirma que ela é um servo do Maliketh Que foi colocado aqui Pra poder proteger a entrada Pra as ruínas dos gigantes Vamos falar com a velha aqui? Oi velha filha da puta Eu já dei meus dedos Do Shabiri Não vai aparecer aqui Do Shabiri Do Shabiri Não vai aparecer aqui Do Shabiri Enfim A gente não fez a quest do Yura Né coitado? Quando a gente libera aqui A gente acaba não fazendo Mas a gente não vai precisar Das armas dele e dele Só falando um pouquinho Que é o Shabiri, tá? Shabiri é uma... É um ser, uma entidade Entre aspas Eternizada pela chama Frenética O que que ele faz? Nos últimos momentos Que as vítimas deles Estão sobre... Um processo de desespero De loucura Ele consegue possuir O corpo delas O Yura Olha lá Temo que você já conhecia Esse receptáculo Então, na hora que a pessoa Ela tá defriando Que ela tá mórbida Morrendo Morimbunda, né No caso Não mórbida O Shabiri aparece E geralmente A pessoa consegue Entregar o corpo pra ele E ele possui O corpo das pessoas Ele não tem um corpo próprio E ele possui o corpo Do Yura Que foi morto pela Eleonora E pelo Yura Ter sido morto pela Eleonora Que é a mulher que ele ama E que enlouqueceu Provavelmente Isso fez com que O corpo dele Desse essa abertura Pro Shabiri Vim pra cá E o que o Shabiri faz aqui? Ele guia os maculados Que conseguem chegar até aqui Até a chama frenética É isso que provavelmente Ele fez com o Vike E tem uma Cabana do Enlok Cadê o Juno Roscoe? Ah, aqui está você, Juno Roswell Não, Junior não, pelo amor de Deus Não fale esse nome Qual foi a sensação de ter acabado Com o place do saco, ishi, nossa É um chefe que eu acho meio chato, gente, desculpa Calma, deixa eu acabar com esse verme Ó, ele cumprimenta, ele é honrado Mas eu não Ai, ele bate com os chicotes Como ousa usar Juno Calma Calma, Juno, calma, Juno, calma, Juno, Juno Juninho, Juninho Eu vou ser bem maguinha lixeira com você Para de desviar Ai Ui, dói muito, dói Dói, dói na alma, no corpo Caramba, eu não tiro nada do Juno Corri Eu vou embalo aqui Agora a gente enfrenta ele É, esse, o Juno Roswell, gente Vamos falar um pouquinho sobre a Lord aí Ele é um... Existem dois Roswell O Juno Roswell e o Dialos Roswell O Dialos, ele é um fracassado Ele é mais patético que a nossa personagem Ele não consegue fazer nada de bom Quanto o Juno, ele é o ápice Do guerreiro E tudo mais Só que ele se negou a se unir à mansão vulcânica Aí a mansão vulcânica falou Vai lá e mata ele Gente, eu tenho certeza Agora a gente vai conseguir vencer o Juno Não tem como ele vencer a gente A gente é muito mais poderoso Morre O meu dano e o dano dele Eu não posso errar uma bolinha Ai, dói Dói muito Ai, dói muito Ai, Juno Malfiado Posso ficar então? Caralho É fácil solar a Malenia assim Eu não tô solando o Juno Roswell Que é um bêbado Eu vou solar a Malenia Quer ver que o cara vai tá aqui bater em mim? Nossa, mas que machista 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 Não vou deixar que você aperfeiçoe seu corpo Seu ser imundo Morreu Nunca mais Te desafie A Amanda Boa noite Vem trazer o meu dia Zé Vai, gêmea Mata ele Olha que fusão Ah, até que eu tiro bastante dele Pousa Vem atacar com os meus poderes Pousa É inútil Você tá curando o chefe Ah, eu tô preso Ah, eu tô preso Ah, ela curando o chefe Filho com a foto Vai, queima Cuidado, hein Agora ele vai começar a pular Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado 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 Ai, caralho Vamos lá Láguima Agora? Sim, ó Carrega Ataca E joga Ele vai pular de novo Morra Fere divina O chefe morreu Foi Para, porra Que isso? E parar de rodar Oh, achei essa arma legal pra ela, hein Será que dá pra gente equipar ela? Essa sátura da pele divina Cadê? Essa sátura da pele Vai ser legal Ansei o grupo Uma adversa rua Altura Não, dá pra me usar ela Dá pra me usar ela Vou soltar a força mesmo Vou vou pra mente, né Porque Se for usar as magias A gente vai precisar de mente Pra usar as magias Então agora Pra ele poder encontrar Onde fica o Ricardo É uma É uma Uma coisa que eu realmente Não sei Dizer Que é um corte caminho, né Não, mulher Que louca Que Você quer É magia Você quer Toma É aqui mesmo, gente É aqui mesmo Mas vai ser É aqui É aqui Finalmente Devemos enfrentar ele Vamos falar sobre o Raikard Então Antes de enfrentar o Raikard Quem não sabe Raikard É um dos Filhos de Merricka, né Ele acabou Ele Assim como a Hany Ele tinha certa Aversão A graça A grande vontade Ele não gostava Mas ele nunca foi Um deus ruim Acontece que ele Tinha muita paixão Pelo conhecimento E aqui em Elderming A gente tem dois tipos De magias de fogo, né Que são Os encantamentos de fogo Que eu não tenho Nenhum aqui equipado Comigo Os encantamentos de fogo Que a gente usa Que são dos gigantes de fogo E a gente tem As magias de fogo, né E o Raikard Se apaixonou Por essas magias de fogo Eu já contei isso Sobre o Raikard Nos vídeos passados Mas só pra contextualizar aí Ele acabou vindo aí Pro Monte Guilmir Aonde ele se apaixonou Pela Tânif Que é a líder Da mansão vulcânica E aí ele conheceu A serpente A serpente seduziu O Raikard Ela devorou o Raikard E os dois Se tornaram um só A partir de agora O Raikard quer devorar Todos os guerreiros Que ele puder Pra ficar cada vez Mais forte E os seus seguidores Que amavam ele Começou A ficar com medo Do Raikard Criar uma espada Capaz de matar A serpente Enquanto isso A Tânif vai recrutando Guerreiros Pra mansão vulcânica E só aqueles Que conseguem Passar pelos desafios Que são os assassinatos Que ela manda a gente fazer No caso A gente tem que matar o Juno A gente é digno De se encontrar com o Raikard E ter uma audiência Com ele Aonde ele nos devoraria Em tese Vamos lá Aqui a gente tem que fazer O seguinte O negócio é o seguinte A gente vai morrer Na primeira vez Com certeza Porque a nossa Aqui está a espada Certo? Essa espada aqui A gente vem A gente equipa ela A gente põe ela na coisa E a gente chama A Mímica E aí a gente mata ela assim Só usando a arma Como a Mímica Ela é muito burra Ela vai pra cima Ela joga A Mímica vai pra cima Ela tem uma arma Mas ela vai pra cima É isso Mas sobre isso Tá tudo bem Ó Agora ela está usando Certinho Nada muito difícil Nada muito complicado Nada muito Se avalar Um pouquinho Um pouquinho Tem que se avalar Um pouquinho sim Ah mulher Come não Come não Eu tenho um gosto ruim Tô falando que tá fácil Do nada você vem E não faz uma coisa dessa Ó É pra usar a habilidade Tá Não é pra ir lá Bater nele não Que você vai morrer Vai comer a maçã Serpente Não Eu vou comer você Exatamente Olha que bonito O High Card A versão normal dele Eu acho o cenário Do High Card de batalha Mais bonito que tem E ele o chefe mais feio Muito bem A melhor arma do jogo A melhor arma do jogo Aproveita o신 O reino O reino A valer A grande arma do jogo A grande arma A grande arma A grande arma Que é ele devar A porra de Deus Que vai morrer Se fica Morra High Card Prove do seu próprio veneno Realmente Vai morrer Ai Doeu Doeu, hein? Doeu um pouco isso daí que você fez, hein, Hiker? Dá pra falar, não, mas doeu e você vai pagar por isso. Agora é foda, quando ele começa a invocar esse fogo e aí é foda. Vou matar ele antes que comece a chover. Eita! Morreu, mas passa bem, né, gente? Só que aí existe o plot twist, a serpente nunca morre. O que quer dizer isso? A carne da serpente, independente dela estar despedaçada, é uma carne viva. E ela sempre vai possuir o corpo daquele que se alimentar dela. É por isso que a Tânif se alimenta da carcaça da cobra. Depois a gente vai voltar aqui e vocês vão ver que a carcaça da cobra vai estar aqui. E a Tânif vai estar se alimentando da cobra. É uma coisa bem nojenta. Ela está se alimentando da carcaça do próprio marido. Enfim, né? Ela tá doido com seus problemas aí. Ih, dá pra voltar mais uma vez. Segurar o L2? Eu não sabia que dá pra soltar a sequência, não. Só mantendo, só aperto, é isso. De primeira, Ricardo é alto. Ricardo é mais fácil, né, gente? Perder pro Ricardo é... Meio triste. Essa coisa, irmã da Malenia, é meio irmão dela. Parece, né? Dá pra perceber que são bem parecidos. O Raikard, o Radan, a Rani, a Malenia, tudo bem parecidinho. Vamos lá. A gente vai falar com a Tânif. Ela vai falar, ah, você matou meu marido? Tudo bem, então quer dizer que ele não estava forte o suficiente ainda. Não tem problema, pode continuar aqui na mansão vulcânica. Eu não ligo não, ó. Ainda vou mostrar a espada que eu usei, ó. A espada que eu usei pra cortar seu marido, ó. Devotei. Eu devo te agradecer. Viu como eu digo que ele é imortal, irmão? Que bonitinha. Que bonitinha. Ela comendo os restos mortais do marido dela. Ela tá comendo logo a cabeça. Que bonitinha, né? Que bonitinha. Que bonitinha. Ó. Se nojenta a mulher Venha, Cavaleiro Titânico Eu tenho medo, eu não sei lutar contra isso Ai, ai, desculpa, 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 desculpa O próximo ataque será fatal em você Você não vai sobreviver a isso, morra! Ih, derreu Agora você morre, nem como você perdeu Morreu Aspecto do Crissol, sopra Não basta descer, tem que ser até um inferno para poder lutar contra o personagem que tem aqui, o Godskin Vamos descendo Agora descendo devagarinho, sem muita pressa Ai, moço, o que é isso? Não é nem para você, você ali fazendo suas caras na Alice Calma, calma, ô, 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 ô Você tem que aprender quando a gente está se preparando para o ataque, você... Vai lágrima imitadora Vai lágrima imitadora, imite Ai, 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 vai lágrima, lágrima, lágrima Vai lágrima imitadora Agora sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto Caramba, é... Quanto é cura? Obrigado... Matou a mulher... Caralho... Ai cara, eu vou morrer... Eu não vou conseguir matar ele... Ah... Tchau, tchau...